Micro e pequenos empreendedores que precisam de capital de giro para sobreviver já podem ter acesso ao crédito facilitado do Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte pela Caixa Econômica Federal. Serão R$ 3 bilhões em crédito emergencial. Nesta primeira etapa do Pronamp, serão atendidas as empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, que são optantes do Simples Nacional. A partir do dia 23 de junho, é a vez das empresas que não são optantes do Simples com este mesmo limite de faturamento. Em 30 de junho, o sistema será aberto para os microempreendedores individuais. Toda solicitação às linhas de crédito do programa deve ser feita pelo site da Caixa. A taxa de juros anual do crédito oferecido pelo Pronamp é de 1,5%, mais a taxa Selic, que hoje está em 3% ao ano. O prazo de pagamento será de 36 meses, sendo que os primeiros oito meses serão de carência. Cada empresa pode pegar emprestado até 30% da receita bruta anual obtida em 2019. Ou seja, uma microempresa que faturou R$ 200 mil no ano passado pode pegar um empréstimo de até R$ 60 mil. O crédito pode ser usado, segundo a Caixa, para reformas, compra de equipamentos, mercadorias e pagamentos dos funcionários, por exemplo. Este segmento era pouquíssimo atendido antes da pandemia. Então, este é uma consequência construtiva da resposta do governo federal e da Caixa Econômica para a crise que aconteceu.